Sabe quando a mulher tá naqueles dias? É nesse momento que ela precisa de carinho Aí tu mete a cara na buceta sangrenta, suja o nariz e a boca de sangue Olha pra ela e fala P-p-p-p-penetrando, p-p-p-penetrando Agora me chama de palhacinho P-p-p-p-penetrando, p-p-p-penetrando Agora me chama de palhacinho Sabe quando a mulher tá naqueles dias? É nesse momento que ela precisa de carinho Aí tu mete a cara na buceta sangrenta, suja o nariz e a boca de sangue Olha pra ela e fala P-p-p-p-penetrando, p-p-p-penetrando Agora me chama de palhacinho P-p-p-penetrando, p-p-penetrando Agora me chama de palhacinho Palhacinho, palhacinho P-p-p-penetrando, p-p-penetrando Agora me chama de palhacinho Palhacinho, palhacinho Sabe quando a mulher tá naqueles dias, é nesse momento que ela precisa de carinho Aí tu mete a cara na buceta sangrenta, suja o nariz e a boca de sangue, olha pra ela e fala Tô penetrando, tô penetrando, tô penetrando, agora me chama de palha assim Tô penetrando, tô penetrando, agora me chama de palha assim Palha assim, palha assim Tô penetrando, tô penetrando, agora me chama de palha assim Palha assim, palha assim Palha assim Palha assim Vai botando a mão no chão na sequência do Vapu Vapu Essa é do Vuk Vuk, novinha tu vem pro quarto Vai botando a mão no chão na sequência do Vapu Vem gatinha bonitinha, vem gatinha bonitinha Na sequência do Vapu 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 Vem dar uma chetada, vai vai dando uma chetada Vem gatinha, vem gatinha Vai vai dando uma chetada Vem gatinha, vem gatinha Vai botando a mão no chão na sequência do Vapu 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 Vai botando a mão no chão na sequência do Vapu 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 Essa é do Vuk Vuk, novinha tu vem pro quarto Vem dar uma chetada Vai botando a mão no chão na sequência do Vapu Vapu Vai, vai, tô numa sentada Vem gatinha, vem gatinha Quica, quica, quica no chão